É uma frase do Jorge Paulo Leman, porque ele fala, num certo momento, que ele se sente um dinossauro por não ter conseguido reagir ao longo dos últimos anos a essa adaptação. A frase que ele usa especificamente é Vivi durante muitos anos em um mundo aconchegante, de marcas antigas e volumes grandes em que nada mudava drasticamente. E aí ele fala, eu me sinto um dinossauro apavorado. Essa é uma história muito interessante que mostra como uma pessoa de sucesso, poderosa, tem a humildade de reconhecer a mudança que está acontecendo. E ele fala em um certo momento, eu descrevo isso no livro, ele fala assim, que está pronto e que ele está lutando e que ele não vai se deitar e fingir de morto. E quando você olha, por exemplo, para o que a Ambev tem feito, trazendo novas ideias como a do Zé Deliver, que é hoje uma das grandes linhas de crescimento e que fala totalmente com o conceito da nova economia, você consegue enxergar exatamente a beleza, a importância da reflexão e da transparência em relação ao seu status quo. Essa é uma história também super interessante que está dentro do livro. O livro Nova Economia foi publicado em 2021. O autor é Diego Barreto, vice-presidente de Finanças e Estratégia do iFood. Nessa obra, ele ensina como navegar nos mares da nova economia, entender do que se trata realmente e utilizar essa nova realidade a seu favor. Diego Barreto, sou vice-presidente de Finanças e Estratégia do iFood, brasileiro inconformado, que dá aula há muito tempo e esse inconformismo mais aula me fez refletir muito sobre o estado das coisas no Brasil e que acabou me levando para a conclusão sobre essa nova economia que está sendo formada, que está refletida no livro Nova Economia, que foi lançado no ano de 2021. Para iniciar esse episódio, vamos direto à mensagem central do livro, A Nova Economia, na opinião do próprio autor. Cara, a grande mensagem desse livro é o começo de uma inflexão, de uma curva, que começa a mostrar que o Brasil é um país que tem oportunidades diferentes das oportunidades tradicionais, abrindo o caminho para pessoas que têm um nível de protagonismo muito alto, que têm uma agilidade muito grande, que se envolvem muito bem com temas novos e conseguem, a partir disso, desempenhar. Quando a gente fala de startups, dessas que estão sendo criadas nesses últimos 10, 15 anos do Brasil, a gente está falando disso. Quando a gente fala de pessoas que estão construindo produtos maravilhosos, que antes eram impensáveis em serem construídos por pessoas, mas dependiam de grandes organizações, e a gente está aqui dentro de um, a gente está falando disso. A Nova Economia é sobre isso, é sobre essa disponibilidade de recursos que existem hoje no Brasil, de tecnologia, pessoas, acesso a conhecimento, a dinheiro, que tem permitido que pessoas com grande protagonismo criem, efetivamente, empresas ou produtos e serviços que estão revolucionando a forma como a gente se relaciona na sociedade brasileira. Já que o título desse livro é A Nova Economia, vamos saber com precisão qual o conceito de Nova Economia. Cara, a Nova Economia é a convergência de múltiplas tecnologias no modelo de negócios de uma empresa, o que permite essas empresas criarem um novo padrão, criarem uma nova forma de se fazer algo. E isso tudo, numa grande escala, sendo utilizado por várias empresas e várias pessoas, constrói uma nova fase, um novo capítulo de uma sociedade. Quando a gente pensa na primeira revolução industrial, isso fica muito claro. Pessoas faziam roupa à mão, você precisava de milhares de pessoas, a roupa era muito cara, levava muito tempo para ser feita. Um belo dia alguém inventa o TR mecânico, com isso poucas pessoas agora são necessárias, é tudo mais rápido, mais barato, mais pessoas consomem roupa. A sociedade ganha muito com isso, a Inglaterra se torna uma grande potência. Isso é a nova economia. O que está acontecendo no Brasil exatamente agora é isso. Essa outra conexão potencializada pela globalização, que ganhou força no Brasil nos últimos 15 anos, ela basicamente tem permitido que brasileiros comuns possam acessar uma série de recursos e convergir esses recursos, essas tecnologias para os seus negócios, para as suas ideias, criando empresas, criando formas, criando novas ideias que até então eram impensáveis para essas pessoas. Vamos pensar aqui de uma forma muito simples, esses podcasts que a gente tem acompanhado cada dia a mais no Brasil são resultado disso. Há 20 anos atrás, essas pessoas precisariam comprar uma frequência de rádio. Quando a gente vê uma pessoa como o Whindersson Nunes criando um universo de comunicação, há 20 anos atrás ele teria saído do interior pobre, miserável, do Piauí, para poder tentar uma carreira, uma vaga na Rede Globo no Rio de Janeiro. Quando a gente pensa no Nubank, no iFood, quando a gente pensa na Stone, quando a gente pensa na XP, são empresas que seguem esse mesmo fluxo, convergindo essa tecnologia e criando coisas muito diferentes. Você está escutando o melhor podcast de resumo de livros do Brasil. Começa a sair de cena a economia estática, fortemente dependente de recursos naturais e commodities. Brau Sarvou uma economia ligada à contínua inovação, sustentada por modelos de gestão ágeis, menos hierárquicos, com times diversos e compromisso com a sustentabilidade. As empresas da nova economia quebram a lógica de necessidade de relação com o Estado, da dependência de subsídios e medidas protecionistas. Acreditam na transparência e no valor de uma boa ideia, em vez de se agarrar à propriedade e no status quo. É uma era de novos empreendedores enterrando a tendência ao imobilismo de quem vivia de facilidades. As interações tecnológicas, econômicas e sociais trazidas por essas transformações, geram choques e, consequentemente, fricções na sociedade. Ou seja, novas fases da economia encontram resistência nas pessoas e nas instituições estabelecidas. A percepção da chegada de uma onda de mudança provoca caos e contraditórios efeitos sociais em um primeiro momento. Mas, em seguida, ajusta os pesos e gera resultados positivos por meio da regulação, da educação, de comportamentos sociais e de ideias. Enquanto a velha economia trabalha para que cada transação seja sempre muito boa para a empresa e, no máximo, boa para o consumidor, a nova economia olha para uma longa jornada de mãos dadas com o cliente. O Diego Barreto dividiu seu livro em três principais blocos. Bloco 1, Novo Brasil, o poder da ideia, da tecnologia, da agilidade e da escala. Bloco 2, sinais de novos tempos. E o Bloco 3, a transição para a nova economia. Os blocos foram construídos numa lógica de funil. Ou seja, o primeiro grande ponto foi entender, no Bloco 1, como é que a gente está chegando nessa discussão. Por que a gente chegou nessa discussão? O que nos traz aqui? Então, o Bloco 1, ele fala muito desse processo de globalização que cria essa sociedade ultraconectada e chega no Brasil. Isso gera um efeito muito poderoso, ruindo os poderes tradicionais, aquelas famílias tradicionais, empresas tradicionais que dominavam tudo. E, de um dia para o outro, nessa rede ultraconectada, você perde esse poder, esse cabresto que permite pessoas fazerem muito mais. É a ascensão de novos poderes. E a consequência é tanto na forma como as pessoas se comportam, quanto na forma como as empresas se organizam. Esse é o Bloco 1, então. É como a gente chega até aqui. O Bloco 2, ele mostra esses sinais dos novos tempos. Quando nós começamos a nossa conversa, eu falei que a gente está enxergando uma inflexão na curva. O Bloco 2, ele fala sobre essa inflexão. Ou seja, a gente passou a falar do empreendedor. Quem é esse empreendedor? O que é esse empreendedor? A gente está falando do declínio do empresário tradicional, que vê as coisas de forma mais linear, mais hierárquica, mais elitista, mais preconceituosa. Então, a gente deixa isso bem claro. Mostra esse novo ecossistema. Ou seja, o Brasil com taxas de juros estruturais muito abaixo da nossa história. A digitalização da economia brasileira acontecendo com muita força, tanto no nível do consumidor, quanto no nível das empresas. E um ecossistema sendo montado. E esse ecossistema, ele é basicamente representado por vários participantes, até então inexistentes no Brasil. As aceleradoras, os fundos que fazem investimento em startups, super no começo. Há leis no sistema regulatório brasileiro que viabilizam mais a ascensão de negócios novos. A gente fala também de estratégia, de como a inovação e a tecnologia têm mudado a forma como as empresas pensam em estratégia. E termina falando de ética, sustentabilidade, diversidade e inclusão, que são novas temáticas que são extremamente potencializadas por essa nova economia. E o bloco 3, ele fala do mundo prático, da transição. Ou seja, quem são as empresas da nova economia? Quem são as empresas? Como elas são? Como elas se organizam? Qual a história delas? Quais as decisões que são tomadas lá dentro? Depois, a gente vai para a velha economia e trata do destino das empresas sábias da velha economia. Ou seja, aquelas empresas que saem de um modelo antigo, rígido, linear, hierárquico, como eu já mencionei, e fazem a migração e se transformam. Depois, a gente desce no nível da pessoa e fala, então, sobre o que acontece com o profissional, o que acontece com o colaborador de uma empresa. Como muda a forma de se gerenciar time? Ou como muda a forma de se comportar dentro da empresa? Ou seja, a conclusão é, o bloco 1, ele vem de uma visão mais macro, o 2, mostra essa inflexão, e o 3, mostra um pouco do caminho, do futuro, das demandas que vão vir, tanto para as empresas, quanto para as pessoas, por causa dessa mudança que a nova economia trouxe. Quando a transparência faz parte do dia a dia da empresa, não há dificuldade em fazer críticas respeitosas nem elogios públicos. Eles são absolutamente necessários para criar referências e mostrar a todos como dar o próximo passo. Gestores da velha economia costumam se esconder atrás de frases como essa gestão tem muito mimimi, ou eles só fazem o que querem, porque na prática tem muito medo ou limitações para compreender os jovens que estão ingressando no mercado de trabalho. A questão não é apenas lidar com eles, mas sim exercer a humildade e se adaptar. Novas gerações vão liderar a economia brasileira em algumas décadas. Ter elas dentro da empresa a deixa mais preparada para o futuro. E os jovens precisam estar na mesa, com o poder de influenciar. É fato que, no início, o uso da transparência intensa provoca estresse. Muitos pensam que vão ser demitidos ao descobrirem-se falhas que até então nunca foram apontadas. Depois de alguns meses, porém, o resultado aparece. Funciona como um exercício físico. Quem vai para a academia malha durante um, dois, três meses sentindo dores sem quase nenhum retorno. Até notar uma mudança aqui, outra ali, passado algum tempo, está totalmente diferente. No trabalho, as pessoas entram numa jornada de desenvolvimento e não param mais. A evolução da carreira é o efeito visível. A gente precisa entender que a meritocracia teve uma importância muito grande na história porque ela permitiu a gente migrar no sistema de castas para um sistema em que o desempenho vencia. Então, só para facilitar a compreensão de todos, quando a gente olha para o sistema de castas, a gente lembra, por exemplo, do feudalismo. Então, no feudalismo, a pessoa passava para o filho o sobrenome e junto com isso vinham os poderes, vinham uma série de direitos junto com isso. independente da pessoa ser boa ou ser ruim, ela simplesmente recebia isso por uma questão sanguínea. A meritocracia, ela permitiu a gente evoluir desse sistema para um sistema de desempenho. Então, você vai para uma faculdade, aprende, fica bom no tema. Por isso, o mercado olha e fala, você é bom, eu vou pagar para você efetivamente vir para a minha empresa e desempenhar aqui dentro. Esse é o sistema meritocrático. Quando a gente compara os dois de forma fria, fica muito evidente que o sistema meritocrático é muito melhor. E o que está dentro do sistema meritocrático como a grande baliza é a educação, é a universidade. Qual é o problema da meritocracia? O problema da meritocracia é que a universidade não é acessível para todo mundo. Ao longo da história, infelizmente, a gente não conseguiu universalizar o processo educacional de terceiro grau, a faculdade. O que significa que as pessoas com mais privilégio ou que têm alguns caminhos que as permitam chegar na universidade, elas ganham uma vantagem automática. O grande paradoxo aqui é que num país pobre como o Brasil, num país com muitos privilégios para poucas pessoas como o Brasil, você acaba fazendo com que as pessoas que se valham da meritocracia são as pessoas que vêm de condições muito privilegiadas, como é o meu caso. Homem, branco, heterossexual, família de classe média alta. Ou seja, tudo funcionou para mim. Eu não tive preconceito na minha vida, eu pude estar num colégio particular muito bom, pude, como consequência, entrar num vestibular, pude fazer uma faculdade privada, pude fazer meu MBA no exterior. Isso tudo funcionou com alguma facilidade para mim. A meritocracia de ideias é uma evolução disso. A meritocracia de ideias é você olhar para o indivíduo e dizer, peraí, pode ser que uma pessoa seja tão boa ou melhor que o Diego comportamentalmente e cognitivamente, mas não necessariamente tenha feito uma ótima faculdade ou tenha feito uma faculdade. Por quê? Porque as condições não permitiram ela fazer isso. Ou seja, quando você considera que existem pessoas que também são muito boas, mesmo sem ter passado por uma boa faculdade ou passado por qualquer faculdade, você abre muito o leque de potenciais talentos que você está procurando. Então, a meritocracia de ideias, ela envolve você mudar a forma como você contrata e mudar a forma como você decide pela progressão dessas pessoas na empresa, criando um ambiente que essas pessoas possam efetivamente progredir. Vamos pegar um exemplo prático. Aqui no iFood, nós não fazemos uma análise do currículo educacional no primeiro momento. O que eu preciso saber é se aquela pessoa tem um comportamento acima da média, extremamente protagonista, extremamente antifrágil, extremamente com uma garra muito clara e, ao mesmo tempo, tem uma capacidade cognitiva boa. Se a pessoa tem essas duas coisas, ela faz sentido no meu time. Mas veja que eu não falei da faculdade aqui. Agora, Diego, você vai contratar uma pessoa que, eventualmente, precisa ter um conhecimento técnico específico. Num segundo momento, eu vou buscar esse conhecimento técnico. Se eu preciso de uma pessoa que entenda de engenharia ou de contabilidade, eu preciso de alguém que entenda de engenharia ou contabilidade. Mas veja que o filtro anterior não foi pela faculdade. Então, você muda, nesse primeiro momento, essa capacidade de trazer pessoas que têm uma boa ideia, que executam uma boa ideia, que geram uma boa ideia. Dentro do ambiente, uma vez aqui, você precisa criar um ambiente que permita que essas pessoas se sintam seguras para se expor. E aí volta a questão da menor hierarquia, maior transparência e o mérito para a ideia. E não para o seu nome, para a sua posição, para o seu parentesco e entre outras coisas. Então, a meritocracia de ideias, ela abre a boca do finil para se trazer pessoas boas, independente da formação, e cria um ambiente interno para que você extraia essas ótimas ideias e, portanto, tome as melhores decisões dentro da sua empresa. Resumo Cast. Livros para empreendedores. A estrutura organizacional precisa ser dimensionada em novos formatos para uma empresa prosperar na nova economia. Mas isso não basta. Equipes estimuladas a criar e a se posicionar impulsionam organizações e constituem seu principal ativo. É impossível pensar em ecossistema e rede de colaboração sem ir a fundo na instituição de novas relações de trabalho. O emprego seguro e estável, acompanhado de segmentação hierárquica da remuneração, com pacote de benefícios rígidos e não inclusivos, já não faz mais sentido. O mérito das ideias se impõe, e com ele, a alta mobilidade interna, bem como as stock options, planos de ofertas de ações oferecidos pelas empresas ao colaborador, que entram como componente importante compartilhando a propriedade da companhia. As equipes precisam cada vez menos do tradicional sindicato para ter voz, porque o diálogo fica muito mais direto. Quanto aos benefícios, destaque para a flexibilidade na escolha, para que todos cuidem da gestão dos recursos de maneira criteriosa, ajustando eles para a sua realidade, e não recebendo um pacote padrão, como se todas as pessoas tivessem a mesma vida. Em todos os tempos, nenhuma empresa, por mais que tenha o DNA atrelado à velha economia, vai negar a disposição de fomentar uma cultura mais participativa, colaborativa e horizontal. No discurso, todas querem ser mais ágeis, menos engessadas. A diferença é que algumas realmente tentam, outras não. A gente tem uma das histórias que eu conto ali, de uma pessoa que chega aqui no iFood, numa posição gerencial, para tocar um negócio que estava surgindo ali. Naquele momento, uma ideia, a gente traz essa pessoa, é uma mulher que chega com uma visão muito limitante do seu potencial. Por quê? Porque ela está saindo de um casamento, está saindo de um divórcio, de uma relação relativamente abusiva e que cria nela certos limitantes que diminuem muito a autoestima dela e, portanto, o quanto ela se sente bem. No ambiente de meritocracia de ideias, essa pessoa, ela consegue enxergar muito mais o valor do que ela cria na cabeça dela e do que ela consegue executar junto com o time. E ela enxerga resultados que são resultados muito fortes. Ela cria um negócio aqui dentro da empresa, dentro do iFood, que rapidamente traciona, chama atenção, e consegue efetivamente criar uma esperança, uma visão que a gente não tinha até então naquele produto. E isso faz dela uma mulher muito mais poderosa, uma mulher muito mais confiante, uma mulher que então olha para trás e diz, espera aí, esses limitantes não fazem parte da pessoa que eu realmente sou. E essa história, para mim, ela é muito emblemática, porque ela mostra exatamente o valor que você tem de ter um ambiente em que você extrai, efetivamente, o potencial que a pessoa tem e que volta para a pessoa em termos de autoestima, que torna um ciclo muito virtuoso. Para quem é esse livro? Eu escrevi esse livro para duas pessoas. Esse livro foi escrito por jovem. E por que o jovem? Porque o jovem brasileiro, ele ainda sofre uma influência muito grande de uma visão muito tradicional, de uma visão muito avessa ao risco. Filho, preste direito, medicina e engenharia. Filho, preste concurso. Filho, trabalhe para uma grande empresa. Filho, respeite seu chefe para que você não crie um problema com ele. Filho, o desemprego nesse país é muito grande. Cuidado! Esse é o jovem. É isso que o jovem ouve. E o jovem precisa entender que a formação dele envolve também as decisões de empresa. Envolve também a personalidade das pessoas que estão no entorno dele. E ao compreender isso, você deixa de simplesmente entrar numa linha que diz, olha, as pessoas vão exatamente nesse programa de trainee, nesse programa de estágio, vão nessas empresas, seguem essa carreira. E você abre o leque para dizer, peraí, peraí, peraí. Se o mundo está indo para uma direção que não fala mais com a empresa tradicional que ficou na velha economia, do que você está indo trabalhar lá, você está atrapalhando o seu futuro. E a gente precisa fazer com que o jovem entenda que existe uma competição pelo talento dele. Ele não pode se apequenar tendo ouvido opções tradicionais, porque os pais, porque o entorno dele enxerga de forma tradicional a carreira. E a segunda pessoa para quem escolhe e escreveu esse livro é para o dono de empresa, é para o dono do capital. É o cara que hoje acredita ter uma grande empresa porque esse país ainda não teve um choque de competição com a redução das barreiras para que se entre mais competição externa, para que o empreendedorismo floresça de uma forma exponencial. E ao compreender isso, o dono de uma empresa deveria deixar de ser um empresário para se tornar um empreendedor e fazer, portanto, com que a sua empresa se torne uma empresa muito mais moderna em todos esses aspectos que a gente mencionou aqui. A soma disso no final, o jovem escolhendo o melhor e as empresas fazendo essa transição da velha para a nova economia deveria dar para nós, por uma razão lógica, um país muito mais dinâmico, que gera muito mais riqueza, que distribui muito mais riqueza, que permite, portanto, a gente ir para um outro patamar comparado com esse que a gente construiu historicamente no país. A primeira coisa marcante foi a evolução que eu fiz no conceito de meritocracia para a meritocracia de ideias. Eu entrei para escrever esse livro com muita confiança, com muita crença no valor da meritocracia. E durante as pesquisas, à medida que eu ia me aprofundando, eu fui enxergando um mundo para mim que era um mundo novo e que me gerou muito questionamento em relação ao valor da meritocracia, efetivamente. E que acaba, então, culminando nesse novo termo, que é a meritocracia de ideias. Aqui eu tive uma grande evolução como pessoa, mas principalmente como executivo, porque hoje, dentro do iFood, com as equipes que eu lidero aqui, é impressionante o efeito que existe dessa nova forma de pensar. Existe... Acho que tem outra coisa muito legal para mim aqui, que foi fazer uma retrospectiva ao longo do projeto das pessoas que contribuíram para mim, das pessoas que foram me marcando em termos de pensamento, em termos de valores, em termos de transferência de conhecimento. Essa foi uma retrospectiva muito bonita, uma retrospectiva para olhar e lembrar durante 20, 30 anos das pessoas que tiveram uma importância muito grande na minha vida e que me fez, inclusive, nesse processo, procurar cada uma dessas pessoas e agradecer por isso. tem um lado pessoal também que foi muito interessante. E no pós-livro, eu acho que o que mais tem me deixado feliz é que inúmeras empresas tradicionais e universidades têm me procurado nesse processo para poder discutir esse tema. E eu faço isso de uma forma muito pessoal, né? Eu não sou um profissional relacionado aqui a consultorias e coisas do tipo. Meu papel aqui é estar dentro do iFood, é trabalhando aqui no iFood, etc. Mas eu faço isso hoje porque eu ter aberto essas portas a partir do livro tem me permitido ver a provocação que está aqui ter uma mudança no mundo real ou começar uma mudança no mundo real. E esse contato com as universidades que têm me procurado e com as empresas que têm me procurado tem me gerado essa possibilidade de ver essa mudança no mundo real e isso tem sido maravilhoso. Uma frase no livro que fala na nova economia não se pede licença mas sim desculpa se assim não for ninguém vai tentar ninguém vai ousar então essa frase fala muito sobre a não hierarquia a não linearidade fala sobre o ímpeto sobre o comportamento sobre a ideia fala muito sobre o pensar grande buscar constantemente entregar esse pensar grande e essa frase para mim talvez seja a principal. A melhor forma de aprender é ensinando. Compartilhe estas ideias com alguém e nos ajude a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros. Para saber mais visite resumocast.com.br e aí Legenda Adriana Zanotto